É no passinho do debochar É no passinho do debochar É no passinho do debochar Na pisadinha do denoche Tá espanando, faz geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, tu é quem paga meu boleto, é Se eu te incomodo, então te ligo o celular Nós pode até ser liso, mas nós só temos chá Não gosta da minha cara, do meu jeito debochar Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passinho do debochar Na pisadinha do debochar É no passinho do debochar